O Rio Verde Alô Goiás! Boa noite do Alvercambra, a cada um de vocês, nós vamos para a grande disputa final. Aqui está essa máquina da série 8.370 cavalos. John Dino, Martins e Sobrinhos, muito obrigado a todos vocês que fazem parte desse espetáculo maravilhoso. Nós vamos para uma grande disputa final, para entrar para a história, com certeza, da cidade de Rio Verde. Rio Verde, o melhor rodrão em tornoz do Brasil. Rio Verde, a grande festa bonita que todo mundo gosta. Agora é hora, põe moeda para nós! A decisão me manda, você tem que decidir. A minha porteira lançou a boialada na disputa final, é o rei da safra, entrou voltando, levando, voltando, 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 voltando no boi! Parou, né? Luma Monstra! Luma Monstra, Rio Verde, pode aplaudir ele aí! É, vocês lembram, vocês lembram que ele mandou a montaria para vocês, o dono do touro aqui, deu os parabéns para ele. Agora, olha a saída desse touro, gente. Ele foi inteligente, ó. Ele não mediu força com o touro, porque ele é pesado demais, ó. Ele solta o corpo, vai buscar o pulo lá atrás, ó. Olha a nota, 93 pontos! Vossos padrão de Ciderley Clay, grande final 2016, Rio Verde Rodeio! É empatado o recorde! O Rodeio de Rio Verde 2016, pra ficar na história, pode gravar no seu celular, que agora é o ala! 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 Olha, meus amigos de Rio Verde, o touro bate, puxa, onde ele vai? Ele dá o corpo, faz joelho, ajeita as botas do rango e volta pra trás, buscando o touro. Que multada! A nota vem chegando e deve ser grande, uma noite histórica que nós estamos sentindo aqui, ó. E está esporiando o touro, a nota está chegando, 91.75! Com Walter Bailão Júnior! O Rodeio pra ficar na história! Oba! Obrigado, Bailão, obrigado, Bailão, que Deus te abençoe, Bailão! Presidente de toda a equipe, alô, Laurão, abre o porteiro na disputa final, lançou o Lindobá no blindex do Coelho! Toru duro na disputa final! Olha a velocidade que ele entra debaixo dele, a cintura dele não consegue acompanhar a velocidade do touro, puxa ele pra frente, observa, aí ele faz o peão em cima rodar, ó. Vamos aplaudir o touro, gente, porque afinal de contas é um atleta também, hein? E touro! A metalúrgica LCM, Cicred, Pax Rio Verde também, junto conosco na grande disputa final! A minha porteira lançou, Danilo Almeida lançou, é touro WhatsApp! Tôro do Paul Amir! Rapaz, pensa no WhatsApp que só dá notícia ruim, ó. Observe o braço livre do Danilo, ó. E aí, ó, já para o braço lá atrás que o touro passou ele, ele tenta esperar o touro entrar debaixo dele, mas o WhatsApp fala assim, ah-ah, a notícia é ruim, ó. Ele tá prontinho aí, o Tom Amorim, tá no jeito, é touro doidinho, touro da companhia do Oripinho Salo. O centro do touro vai pedir a porteira, abriu, lançou a boiada na disputa final, pulou no alto, ajeitou, vai, na contramão vai parando nele, pulando fora de lá, de lá! Rapaz, olha como ele joga o corpo pra dentro com tudo, ó, esperando a pancada, ó, a perna direita, a esquerda direita, tá fazendo muita força, ali é o nome Pitbull, agarrou um osso e não larga. E multada, agora vamos aguardar os números, hein. 90.75. Rio Verde, o melhor rodeio em touros no Brasil. Vem uma monstra aí, ó, ele é touro da Califórnia, já ganhou 14 motos, 7 automóveis, e aí, Moraes? É, aí, encontro de contramão, solta a cintura, Juninho, é semiprêmio. A Bia Porteira lançou a boiada na disputa final, entrou rodando na contramão, volta, executi, vivo da Califórnia! Olha, Amir, todos os medos sempre aos Combois, mas olha, vamos tirar o chapéu da dona do Combole ao nosso parceiro Humberto Francisco Luce, o chiquinho da Califórnia que retornou ao Rio Verde esse ano. Para sempre de todos, Almir Campra. Gol, gol! Abriu a porteira, lançou Caíque! Pulou picado, voltou na mão, volta, não foi, volta, volta, Caíque! Volta, Caíque! É sensacional para o Nelinho Lá! Uhul! Mir, Mir, Campra! Eislar, uma das maiores finais de todo o país, vai escrevendo dentro de Rio Verde, o melhor rodeitoro, presidente Walter Bailão Jr. E a toda diretoria do Sindicato Rural vai acompanhando pelo Brasil Rural TV, uma final sem dúvida nenhuma, memorável para o mundo do rodeio! Quanto tempo você está morando lá nos Estados Unidos? Vai fazer dois anos já. Qualquer rodeio, rodeio para você, você encara de uma maneira diferente, ou qualquer touro que está aí dentro do brejo, você tem que fazer o mesmo que você faz lá? Independente do touro, a gente tem que fazer sempre o mesmo serviço da gente. Por isso que eu sou teu fã. Muito obrigado! Foi para todo esse público presente e para toda a comissão organizadora. Valeu, Caíque! Uma boa sorte que você ganha o campeonato lá, viu, companheiro? Pode gravar a propaganda que esse rodeio vai ficar para a história 2016. E mora! Luciano pra ele! Luciano Henrique de Castro, de Cusolândia, no Highlander, da máfia do Boi e do Betinho Tribulato! Na contrapalma entrou o gol do Highlander, pulou! Ele joelhou, voltou, levou, parou! E em cima da pinta pode aplaudir! Sensacional! Rio Verde, Goi! Highlander! Luciano Henrique de Castro! Ei, que passada de contramão é para poucos, Cowboys! O que falta para esse Cowboy é só o Vistos, né? Aqui no Brasil ele está provando a cada montaria. Não é à toa que ele é pica-meão pela equipe Rosetta. É o atual líder da temporada. Quer levar de novo. O pai do Davi mudou demais. Ok! Ele está pronto, vem apertando, ajeitando o cantano, lançando o soco na corda, ajeitando o dener barbosa. Ele vai encostar a coca no cadeado, torno da 2M do Marcon, desmaiada, rações, meu santos. E no portão para ele, portão da cristal para ele, lançando a boiada nas últimas, na grande final. Na grande disputa final! Puta final! Puta final! Para a palma dessa estrada eu conheço bem. Linda demais! Vou levando minha vida... O meu porteiro no cadeado da 2M do Marcon, desmaia, dener barbosa! Gaga, dener, gaga, dener, gaga, dener! Gaga, dener, gaga, dener! Rando do Marcon de Esmaia Eu senti um O tropeiro ficou meio arrepiado Rapaz, tá do nosso lado O meu pai de falar a volta dele Tá do nosso lado Curtindo a final O homem que em seis meses Investiu mais de um milhão em touro Marcon de Esmaia, você dá de parabéns Não é qualquer touro no Brasil Que hoje derruba a Tena Barbosa Ele é o líder da PBR Mas infelizmente vai ao solo E mora Ederson de Oliveira de Ilha Solteira São Paulo no Mississippi Se ele parar nesse touro Ele ganha o rodeio Se ele cair O Luciano Castro é o campeão Tolo da 2M do Marcon Esmaia da disputa Final Tá no tempo, tá no tempo Tá no clock, tá nos oito segundos Vai lançar Lançou pra ele Ederson mandou pra fora Lançou Foi rodando Mississipe Rodou pra trás Tá na mão Vai parar Rio Verde sensacional Rio Verde sensacional Mississipe da 2M do Marcon de Esmaia Anderson de Oliveira Pode aplaudir ele aí 2016 Você veio e se emocionou 2M do Marcon de Esmaia